Está de malas prontas para a Argentina, é o surfista Matheus Sena, o garoto é a nova promessa aqui do estado do Rio Grande do Norte. Ele vem conquistando todas as disputas e seguindo os mesmos passos do Potiguar Ítalo Ferreira. Com a última vitória do Potiguar Ítalo Ferreira na etapa de abertura do circuito mundial na Austrália, o Rio Grande do Norte tem muita promessa no surf. O estado hoje está vivendo um dos melhores momentos dentro da modalidade e segue o ritmo do Brasil, que está em evidência desde o primeiro título mundial de Gabriel Medina em 2014. Das últimas 56 etapas do circuito, 25 delas ficaram com os surfistas brasileiros. Nos últimos seis meses o Rio Grande do Norte tem vivido um dos seus maiores momentos no surf, tanto nacional como internacionalmente. A gente conseguiu levar o título brasileiro sub-16, sub-18, Master, Grand Master, então profissional também, então isso para o Rio Grande do Norte foi incrível. No cenário tão convidativo quanto as praias do Rio Grande do Norte, o resultado não poderia ser diferente. A cada ano o estado se destaca ainda mais no surf. E para quem é uma das grandes promessas da modalidade, a responsabilidade só aumenta. É uma responsabilidade muito grande e também um prazer enorme. Eu sou muito grato por poder estar dando continuidade a isso, por poder ser uma dessas promessas. E isso só me motiva para poder levar o nome do estado e o Brasil cada vez mais alto. Aos 17 anos, Matheus Senna dispensa apresentações. Campeão brasileiro nas categorias sub-16 e sub-18 e o sétimo melhor surfista do mundo no ESA World Junior. Ele já deixou de ser promessa e virou uma realidade. Mas por aqui, nada de moleza. O atleta se dedica muito e está focado nos próximos desafios. Esse ano é um ano que vai ser repleto de competições. Nosso principal foco é o Pro Junior Sul-Americano, que é o sub-18, que dá a vaga para o Mundial Sub-18, que é o nosso maior e principal foco esse ano. E da praia de Ponta Negra, ele está de malas prontas para surfar na Argentina, onde irá disputar uma etapa da segunda divisão do surf mundial, o WQS. Nesse sábado eu vou embarcar para a Argentina, competir um WQS 1500. É a terceira vez que eu estou indo para a Argentina competir esse WQS, esse Mundial. E as expectativas são as melhores. A gente está indo para um título, estamos com muita vontade, treinando bastante e bem focado para alcançar esse objetivo. Se desde já estamos muito bem representados no surf, se depender do Potiguar Matheus Senna, o futuro também está garantido. Tchau, tchau.